Olá, eu sou do canal motivacional Wesley O.Bastos, estou passando aqui para contar mais uma história para você nesse dia. Vamos lá? O nosso tema é Pedras na Praia. Certa vez, um homem caminhava pela praia, numa noite de lua cheia. Ele pensava, se tivesse um carro novo, seria feliz. Se tivesse uma casa grande, seria feliz. Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz. Se tivesse uma parceira perfeita, seria feliz. Até que ele tropeçou num pequeno saco cheio de pedras. Por conta disso, ele começou a atirar as pedrinhas, uma a uma, ao mar. A cada vez que dizia, seria feliz se tivesse. Assim o fez, até que ficou com uma única pedra no saco e decidiu guardá-la. Ao chegar em casa, percebeu que aquela pedrinha era afinal, um diamante muito valioso. Imagina quantos diamantes ele atirou ao mar sem parar para pensar. Moral da história. Assim são as pessoas desperdiçam seus tesouros preciosos por estarem à espera do que acreditam ser perfeito ou sonhado e desejando o que não tem, sem dar valor ao que tem perto delas. É como diz o ditado, a felicidade está onde colocamos e nunca a colocamos onde nós estamos. olhe ao redor. Perceba o que tens pode ser valioso como diamante. Se você gostou, inscreva o nosso canal, deixe o seu like e compartilhe.